A CIDADE NO BRASIL 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 um 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 Obrigado. 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 Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Babi ji se milne laik na rata ya. Deche de. E kaishe papa hai. Ue, icna gucsa. Sori babu, sori. Dekh reho, sachi mubbat. Babi ke naam pe gucsa dekh reho, aakho me hangar hai. Ui, ui. Babi lehi ga, amantala wai'd thai, kye nahi? Yusena wai'd nekiya, aap li shae gud. Pudalami, amantala wiket. O que é isso? O que é isso? É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA